Quando pensamos na decoração de uma sala de estar, sala de TV, quais são as primeiras coisas que a gente pensa? É no sofá, é na própria TV, é numa cortina, um tapete, um painel de TV, um rack, uma mesa de jantar, se for uma sala de jantar ali integrada. E sabe uma coisa que geralmente é deixada de lado? A mesa de centro. E olha que esse aí pode ser um item incrível na nossa decoração. Ah tá, isso aí serve eu bater o meu dedinho mindinho todo dia nessa virosca. Calma que a gente vai falar de tudo isso aí no vídeo de hoje, se vale a pena ou não ter uma mesa de centro na sua casa, até mesmo pra uma sala pequena. Então bora ver isso agora. Fala pessoal, tudo bom? Nem todo mundo pode se dar o luxo de ter uma mesa de centro, afinal de contas é um item que ocupa um certo espaço. E tem gente que realmente tem uma sala muito pequenininha e que a circulação vai ficar comprometida. Mas fiquem tranquilos que tem dica pra sala pequena no vídeo de hoje também. Mas uma coisa que não dá pra negar é que esse item pode sim ser muito bonito, funcional inclusive aí na sua casa, no seu dia a dia, ou até mesmo quando você recebe amigos e parentes na sua casa. Eu já falei que eu não gosto de receber visita, Rafa, mas se bem que a pessoa pode vir bater a canela ali e querer ir embora, né? Para com isso, rapaz. Mas olha só, se você quer ideias aí de como decorar uma mesa de centro, seja uma mesa de centro moderna, mesa de centro de madeira, de vidro, pra você casar com vários estilos de decoração, ou até mesmo o que você pode colocar em cima daquela mesa de centro, esse vídeo com certeza vai te ajudar. Mas antes, por favor, deixa eu te pedir a sua ajuda. Não esquece de deixar um like nesse vídeo não, tá gente? Isso ajuda muito com o nosso trabalho. Se você puder também se inscrever aqui no canal, eu te agradeço de coração, que incentiva muito aqui o que a gente faz toda semana pra vocês, tá bom? Primeiro de tudo, a mesa de centro, pessoal, ela não fica só numa sala de estar. Você também pode ter ali numa sala de TV, que pode ser bastante funcional. Dá pra você ter até mesmo numa área gourmet, num living, às vezes você quer fazer uma varanda, que tem um espaço de estar ali que você tá colocando. Dá até mesmo pra levar o conceito dessa mesa de centro pra um lounge. Mas então, por que que nós deveríamos utilizar uma mesa de centro na nossa casa? Ah, eu não sei, você que tá tentando me convencer aí. Tô tentando te convencer, não, rapaz. Tô te mostrando opções aqui que podem ficar legais pra sua casa, o que que é isso? A mesa de centro pode sim ter uma característica mais decorativa pra você colocar alguns objetos decorativos ali em cima, e podem ser adornos, elementos, assim, que tem uma memória afetiva pra você. Ou até mesmo um local pra você apoiar ali, um copo, petiscos, né, no dia de receber pessoas na sua casa. Tem quem coloca ali também o controle da TV, de um ar-condicionado, até uma forma de escondê-los, que eu já vou falar pra vocês como fazer isso. E tem pessoas que usam até pra apoiar o pé, eu não sei quem faz um absurdo desse. Ah, meu pai, que deselegante, eu nunca faria isso. Sei, pode ser até um ponto de destaque na sua decoração, ou um local até mesmo pra você delimitar os espaços ali, entre algum ambiente integrado, por exemplo. Ajuda até mesmo a criar uma moldura na sua sala, junto com tapete, com sofá, até mesmo com uma poltrona. Pode também te ajudar no armazenamento, porque tem modelos que tem gavetas, alguns tem baús, pra você guardar as coisas ali no dia a dia, às vezes um brinquedo, né, que tá espalhado ali pela sala, uma manta pra você assistir um filme no sofá, ou até mesmo algumas almofadas, enfim. A mesinha de centro pode até mesmo te ajudar a integrar algum conceito, algum elemento que você colocou ali na sua decoração. Por exemplo, vamos dizer que você colocou ali as esquadrias pretas, e você não quer levar essa cor pra muitos elementos ali na sua decoração. A sua mesinha de centro, por exemplo, tendo ali o preto, seja nos pezinhos, na estrutura, ou até mesmo ela toda preta, ajuda a compor isso daí. Ou até mesmo, se você tem um ambiente todo moderno, mas você quer dar um toque um pouco rústico ali, pode estar na sua mesa de centro, ou até mesmo um toque um pouco mais vintage, né, pra combinar com algum outro móvel mais antigo que você colocou, e por aí vai. Mas, o fato é, né, pessoal, não é todo mundo que tem espaço pra colocar uma mesa de centro. Ainda bem que você tocou nesse assunto, eu tava quase dando um pitique já. Calma que eu já vou falar das medidas aqui pra vocês, tá? Mas sim, às vezes numa sala pequena, uma sala de apartamento, que você tem um sofá ali, ou até mesmo um sofá retrátil que ocupa mais espaço, muitas vezes se torna inviável você colocar ali uma mesinha de centro. Então, qual a opção que nós temos? É, qual? É não utilizar a mesa de centro. Ah, então vou sair desse vídeo aqui, eu tô vendo essa birosca pra quê, gente? Calma, rapaz, vou te mostrar as opções legais que você pode utilizar aí, mesmo sem a mesa de centro. Você pode utilizar as mesinhas laterais que você tem ali do lado do seu sofá. Tem vários modelos bacanas, assim. O interessante é que ela fique ali, ó, ou na mesma altura do sofá, ou um pouquinho mais baixa. Não bota muito alto, não, porque senão não fica muito interessante, tá? E tem de vários modelos. Tem modelo que pega ali a lateral toda do sofá, tem modelos que são menorezinhos, tem modelos até com duas alturas, que é muito interessante. Dá até mesmo pra colocar um rack ali do lado, sabe? Um baú ou alguma coisa do tipo. E tem alguns modelos que eles abraçam o braço do seu sofá ali, que dá pra você tirar esse modelo e levar pra frente. E aí nós temos um conceito que a gente pode trazer até pra um outro item, que são mesinhas de apoio. Essas aí são bem legais, pessoal, porque essas daí você pode espalhar pela sua sala de acordo com a sua demanda ou deixar ali em algum cantinho específico se você precisar. Esses sim, são mais altos do que o sofá ali um pouquinho, né? Tem alguns modelos que tem até mais de um pra você criar uma composição e aí você traz pra frente do sofá pra apoiar ali uma pipoca, um copo, alguma coisa assim e depois você volta pro lugar. Esses são interessantes pra se trazer mais funcionalidade, por não serem muito grandes, né? Não ocupam tanto espaço assim. E aí eles vão fazer essa função da mesa de centro de apoio que eu te falei. Vai dizer que não é uma dica legal. Ó, só pelo seu esforço eu prometo que nem vou reclamar muito até o final desse vídeo. Rapaz, então o negócio aqui deu certo, hein? Ó, mas se você tiver dúvidas aí sobre salas pequenas, se você quiser saber um pouco mais em medidas e tal, tem um vídeo aqui no canal bem completinho sobre isso, que eu vou deixar aqui no card e aqui na descrição. Vamos agora falar um pouco das medidas pra você ter uma mesa de centro na sua casa. O ideal, pessoal, é que você tenha em volta dela ali, no todo, né? Pelo menos 60 centímetros de circulação. Se você tem uma pessoa cadeirante na sua casa ou com algum problema de mobilidade que precisa de uma circulação maior, você pode deixar aí um metro, às vezes até mais, ou até mesmo não utilizar a mesa de centro, tá? Agora, quanto à largura da mesa de centro, como é que a gente consegue calcular isso daí? Você vai pegar a medida do seu sofá e essa mesa de centro, ela pode ter metade dessa medida ou dois terços da largura do sofá. Ó só, já complicou, tava indo tão bem. Calma aí, ó, vou dar uns exemplos aqui que você vai entender melhor, tá? Mas digamos que você tenha um sofá tipo aquele chese, você vai pegar essa largura que eu falei descontando ali o chese, tá? Ou então, se você tiver um sofá em L, você vai descontar aquele miolozinho, vai pegar só as larguras ali, ó, dos assentos mesmo. Vamos pro exemplo aqui pra ficar mais fácil pra você. Vamos dizer que você tem um sofá ali de 3 metros. Quer dizer que essa mesinha de centro pode ter metade, como eu falei, né? Uma largura ali de 1 metro e meio, ou então dois terços disso, que vai dar 2 metros. Meu pai do céu, eu vou fazer minhas refeições aí do tamanho de uma mesa de jantar. É, não precisa ser uma mesa desse tamanho, tá? Você pode fazer uma composição até com mais de um. Você pode ter várias mesinhas ali compondo essa largura, se você achar interessante. Podem ser do mesmo tamanho, podem ser modelos ali também com alturas diferentes. Eu vou falar disso mais pra frente pra vocês. Isso ajuda você a compor melhor esse volume aí pra mesa de centro. O que não é legal é você ter uma sala muito grande e uma mesa de centro pequenininha. Ou até mesmo uma sala pequena com uma mesa de centro muito grande, que tá ali atrapalhando essa circulação em volta. E essa circulação que eu tô falando, pessoal, é na frente do sofá, de uma poltrona, de um rack, é em volta da mesa de centro toda, tá bom? E em relação à altura da sua mesa de centro, não é interessante que ela seja mais alta do que o seu sofá. Eu até evitaria da mesma altura do sofá. Eu sempre gosto de deixar alguns centímetros mais baixa. Geralmente ali na altura do joelho das pessoas. Com sofás que sejam mais baixinhos, né? Você pode colocar ali uma altura entre 25 e 30 centímetros. Já pra um sofá convencional, você pode trabalhar com uma altura de 30 a 40 centímetros. Esses modelos mais baixinhos, pessoal, eles costumam ser mais atuais. E tem até alguns modelos que tem mais de uma altura, tá? São legais pra você decorar depois com alguns objetos decorativos. Você também pode colocar um pendente acima dessa mesinha de centro. Como é que você vai calcular essa altura? Do topo da sua mesinha até chegar lá no pendente, geralmente nós trabalhamos ali com 1,5m a 1,70m. Cuidado pra não botar mais baixo ou até mesmo os objetos decorativos que você vai colocar ali pra não ficar na frente, né? Das pessoas quando elas estiverem vendo uma TV ou até mesmo conversando. Tem um vídeo mais antigo aqui no canal que eu falo só sobre pendentes. Se você quiser dar uma olhadinha, também tá aqui no card e aqui na descrição. Agora vamos falar um pouco dos formatos pra sua mesa de centro. Isso depende também do formato da sua sala. Se você tem uma sala quadrada e que ela seja grande, você pode ter uma mesa quadrada. Agora se essa sala, mesmo com esse formato quadrado, não for tão grande, você pode botar um modelo tanto quadrado como arredondado. Isso vai otimizar um pouco mais a sua circulação ali, tá? Já pra uma sala retangular, também é interessante a gente acompanhar esse formato até mesmo pra você alongar mais a sua sala. Seja trabalhando ali com uma mesa de centro retangular ou até mesmo desses modelos ovais. Tem hoje em dia também os modelos orgânicos, que estão muito em alta. Se você quiser trazer um toque um pouco mais contemporâneo pra sua decoração, pode ser uma ótima opção aí. E também temos esses modelos de sobreposição, né? Ou uma composição com mais de uma mesa de centro que eu falei pra vocês. Pode ter uma um pouco mais alta do que a outra, sempre respeitando aquelas alturas e aquelas larguras que eu te falei. Pode ser ali dois modelos iguais ou até mesmo com cores diferentes. Também é possível você colocar um modelo mais alto e um puff ali também, que fica muito interessante. E essas quinas assim um pouco mais arredondadas costumam ser mais seguras no nosso dia a dia. Ah, finalmente alguém falou verdades aqui, né? Muito bem, tava esperando já. Olha só, você falou que você não ia reclamar até o final do vídeo. Ah, Ralf, é mais forte que eu. Você me desculpa, né? Eu tenho que falar, gente. Tá certo, tá certo. Mas olha só, pessoal, o sofá, ele é um elemento protagonista, né? Na nossa sala. Ele chama mais atenção e é a partir dele que muitas vezes a gente escolhe outras coisas. Então a minha dica aqui é, primeiro escolha o seu sofá pra depois você pensar na mesa lateral, na mesa de centro, no rack e tudo mais. Até mesmo porque a altura dele, como eu falei, né? Vai influenciar na altura dessas outras coisas. Eu até já fiz um vídeo aqui também sobre rack pra sala, se você quiser dar uma olhadinha, também tá aqui no card e aqui na descrição. E se você for apoiar alguma coisa ali em cima dessa mesa, como por exemplo uma planta ou até mesmo coisa de comida, né? Um copo, prato e tudo mais. Eu aconselho que você coloque modelos que sejam metálicos, de vidro, pode ser de lâmina melamínica, pode ser de madeira maciça tratada também, pedras, enfim. Vamos falar agora então de cada material pra você entender um pouco dessa composição, tá? Vou começar com um dos modelos aqui mais utilizados, que é a mesa de centro de madeira. Esse daqui é um dos modelos mais versáteis, pessoal, porque você pode utilizar em muitos estilos. Você tem, por exemplo, uma madeira de demolição, que aí é uma coisa um pouco mais rústica ou até mesmo industrial. Você tem modelos ripados, que são mais modernos. Tem alguns com pedaços de madeira, tronco de madeira também com um pezinho metálico. Tem modelos mais cleans, outros mais rústicos. Tem mesas de centro de paletes. Tem modelos que dá pra utilizar junto com alguma estrutura metálica, alguma coisa assim que combina muito com o estilo industrial, né? Tem também modelos mais clarinhos, que você pode trabalhar numa pegada um pouco mais clássica, moderna, minimalista. Enfim, a madeira realmente ela traz muito aconchego, é uma coisa muito nobre ali pra sua decoração e valoriza muito o ambiente também. E não precisa necessariamente ter o mesmo tom da madeira, por exemplo, de um forro que você tenha, do piso que você tenha, até mesmo de algum outro móvel, tá? Eu vejo que vocês têm muita dificuldade com essa combinação dos tons de madeira. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo só sobre como utilizar tons de madeira diferentes no mesmo ambiente, coloquem nos comentários. Se tiver muita gente pedindo, eu trago pra vocês. Só cuidado, por exemplo, se for uma madeira que não teve um tratamento devido, ou então se é uma folha de madeira natural, né? Que se você botar uma coisa molhada ali, ela pode estufar. Madeira tem que ter um certo cuidado sim, tá bom? E mesmo que você coloque um desses revestimentos, né? Melamínicos, né? Que a gente chama de fórmica aí. Eles são mais resistentes. Mas mesmo assim, é bom ter um certo cuidado. Laca também, se você fizer esse acabamento em cima da madeira, cuidado que pode arranhar. Temos também a mesa de centro de vidro. E esse aqui é um modelo mais moderno. E ele é até interessante se você quiser contrastar um pouco algum móvel mais antigo que você tenha ali perto dele. Você pode ter os pezinhos dele ali com vários materiais. E isso até ajuda, né? A você compor estilos de decoração que você se interesse mais. E é interessante que por ele ser translúcido, né? Isso pode gerar uma amplitude maior ali no seu espaço. Dá pra utilizar a mesa de centro de acrílico também, que tem características parecidas com esses modelos de vidro que eu te falei. No quesito, composição da decoração, tá? Outro modelo que tá na moda, assim, que o pessoal tá usando muito, é a mesa de centro espelhada. É uma tendência de decoração. Dá até mais amplitude também. Honestamente, eu acho que combina mais aí com uma decoração mais clássica ou contemporânea. Mas é inegável que ela ajuda, né? A refletir mais as coisas. Dá uma ampliada no espaço. E até mesmo reflete mais a luz. O que também dá uma ampliada, assim, visualmente. Bem capaz, né, Rafa? Eu vou confundir com o meu piso, vou bicar esse negócio todo dia, catando cavaco aqui em casa. Ó, ó, você quer meu mal, né? De jeito nenhum, rapaz. Que isso, tô te mostrando as opções aqui, ó. Também temos os modelos aí de mesa de centro de metal. Alguns podem ser pintados de preto ali, que combinam muito com o estilo industrial. Ou até mesmo utilizando com alguns outros desses materiais que nós falamos aqui hoje, né? Pode ser feito também de chapas metálicas ali. Ou simplesmente fazendo os pezinhos desses móveis aí, como eu te falei. Tem modelos de metalons mais robustos. E hoje em dia tá sendo mais utilizado aí esses modelos mais fininhos. Eu já até fiz um vídeo aqui falando de algumas decorações que não estão sendo mais tão utilizadas assim. Não é que tá fora de moda e nada disso não. Mas, por exemplo, esses móveis com esses metalons mais robustos são um exemplo disso. Se você quiser dar uma olhadinha, esse vídeo tá aqui em cima no card e aqui embaixo na descrição. Mas os modelos fininhos estão bastante em alta. Temos também a mesa de centro feita de pedra. E esse daqui é um dos modelos mais luxuosos e elegantes que nós temos aí. Geralmente de mármore, mas também pode colocar outra pedra ali, tá? Super Nano, Marmoglass, Quarzo, Ardósia. Enfim, vê qual que combina mais com a paleta de cores do estilo que você quer. Os modelos de mármore, por exemplo, mármore Carrara, Calacata, combinam muito aí com uma decoração mais clássica. Agora, por exemplo, um modelo tipo um travertino romano, ele é um pouco mais atemporal e facilita você combinar com outros estilos de decoração se você quiser. O meu conselho, pessoal, é você tomar um certo cuidado com essa paleta de cores. Não coloca tudo muito monocromático ali em volta, por exemplo, não. Que pode ser que você perca até mesmo o destaque que essa pedra pode te dar. Já que é um elemento muito nobre, é legal que ele seja notado ali no meio da sua sala, tá bom? Também podemos fazer mesa de centro de quê? De concreto. Sim, é o mesmo conceito que a gente usa pra fazer aquelas bancadas de concreto. Com forma, concretagem, aquela coisa toda. Também já fiz um vídeo sobre bancadas de concreto e de cimento queimado. Se você quiser dar uma olhadinha, até pra você economizar na sua obra, esse vídeo tá aqui em cima no card e aqui embaixo na descrição. E você pode ter uma cor diferente pra esses metais ali que você tá utilizando, os pezinhos, pode ser uma coisa cromada, pode ser no inox, pode ser ali no dourado, rosé gold, ou até mesmo no preto, né, como nós falamos em alguns estilos. Tudo depende aí do seu gosto. Você também pode utilizar um baú antigo ali pra você fazer de mesinha de centro, ou até mesmo algumas malas antigas. Pode colocar uma rodinha embaixo também de algum móvel. Também é possível colocar um ladrilho hidráulico no tampo da mesinha de centro. Mas vamos lá, esse elemento pode ser muito bonito, isso e aquilo, mas afinal de contas, o que a gente pode colocar ali em cima da nossa mesa de centro pra ficar bonito na nossa composição da decoração? Ha, quem tem cachorro ou criança em casa não pode botar nada, né? É, aí é mais um agravante aí que é mais complicado mesmo, principalmente se tiver alguma coisa ali que é perigoso, né, que uma criança pode pegar, botar na boca, então tudo isso a gente tem que tomar um certo cuidado. Mas é bom dizer que mesmo que você coloque alguns elementos decorativos ali, é interessante sim que você tenha alguns espaços vazios, até pra você apreciar mais ali aquele móvel, né, pra não ficar uma coisa cheia de coisa ali em cima, que não fica legal. Eu adoro essas dicas da decoração de hoje em dia, pra gente deixar sem nada, ainda fica chique, olha só! Pois é, vamos lá, um item que é muito utilizado em cima da mesa de centro costumam ser os livros. Isso mesmo, mas é legal que você coloque, por exemplo, um livro ali, pessoal, que seja um pouco maior, que tenha aquela capa dura, que tenha uma certa presença, tá? Eles podem até mesmo ser empilhados, ou mesmo ter mais de uma pilha de livros também, que fica bem interessante. Pode colocar algum objetozinho decorativo ali em cima, um vazinho, um murano também, ficam muito legais. Tem aquelas bolas também que dá pra você colocar, objetos decorativos tipo uma escultura, algum elemento que você trouxe de uma viagem, ou algo que tenha um valor afetivo pra você. Tem um colar de mesa também, que você pode colocar ali em cima, que é um objeto até mais artesanal, também dá um efeito muito bonito pra decoração. Vazinhos de flores, plantas, são muito bem-vindos, tá? Só cuidado, por exemplo, com aquelas alturas que eu te falei, pra não ficar na frente de você conversar com alguém. Pode colocar ali uma orquídea, begônia, violeta, jasmin, bromélia, usa miocuca, suculentas, e aquelas plantas secas também, que tá muito em alta, no estilo escandinavo. Você também pode ter ali um livro caixa, aqueles modelos que são mais robustos, sabe? E eles são legais pra você guardar alguma coisa. Você pode colocar ali os controles, né? Ali da televisão, ou até mesmo de um ar-condicionado. Se você tiver algum objeto decorativo que seja mais antigo também, que tenha uma presença legal, você também pode colocar. Podem também ter velas, castiçais, aromatizadores, alguma luminária pequenininha que você quer colocar, uma bandeja mais espelhada. Enfim, pode ter objetos ali mais modernos, clássicos, rústicos, depende só da composição que você tá querendo fazer, tá? E nesses objetos ali em cima, pessoal, é interessante você fazer a regra de três. Ah não, Ralf, matemática é essa hora, não? Não, rapaz, não é essa regra de três, não. É a regra dos três objetos. Onde nós trabalhamos geralmente com três alturas diferentes. Onde você tem um que é mais alto, outro que é mais baixo, e outro que é intermediário. E assim você cria um volume ali, né? Uma regrinha tipo um triângulo mesmo. Pode ter um vazinho, pode ter uma escultura, pode ter um livro, pode ser esse colar de mesa que eu te falei. E aí você vai criando ali uma brincadeira com essas alturas. E isso faz com que o nosso olhar percorra mais por aquele imóvel, e aprecie mais até aquela decoração ali em volta. Se você tiver um tampo de vidro, e tiver mais de uma altura, você pode colocar elementos ali na parte de baixo também. Essa textura e essa cor também vai fazer parte da composição no geral. Mas agora eu quero saber a sua opinião. Você utilizaria uma mesa de centro na sua casa? Ou você tem uma sala muito pequena, e não faria muito sentido pra você? Ou então você que usou uma mesa de centro aí, qual foi o elemento que você colocou ali em cima, pra dar mais destaque pra sua decoração? Divide aqui embaixo com a gente, que é muito bom saber a opinião de vocês, tá? Obrigado de coração você que assistiu o vídeo aqui até o final. Por favor, não esquece de deixar aquele like, aquele joinha, não, tá? E se você puder se inscrever no canal, eu te agradeço demais. Lembre-se sempre, valorize o seu sonho, contrate um arquiteto. Um grande abraço e até o próximo vídeo, pessoal. Valeu! Tchau, tchau!